Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer nossa yoga com as crianças hoje? Hoje nós vamos contar uma história e fazer poses. Então, é hora de fazer as crianças virem pra sala, pegar um tapete, pegar uma toalha, um carpete, qualquer lugar que elas fiquem isoladas do chão, né, por causa do frio que talvez vocês estejam. Então, se estiverem no inverno ou no outono, pra proteger. Então, hoje a gente vai contar uma história e vai aprender poses. Eles têm aprendido as poses mesmo sem saber, né, e é assim que é divertido, porque eles não percebem. Então, hoje a gente vai começar a fazer a nossa respiração. Então, a forma que a gente faz a respiração é colocando as nossas mãos na barriga e a gente vai inalar e vai expandir a barriga. E quando a gente expirar, a barriga vai pra dentro, vai murchar. Então, respirando, sopra, respira, assopra. Respira, assopra. Muito bem. É mais pra gente chegar e se acalmar, colocar o bumbum no chão e começar a se preparar pra nossa história, né? Vamos usar o nosso sino? Nosso sino a gente sempre usa pra gente respirar e ficar em sintonia, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu bato no cinto, no sino, enquanto tiver algum barulho do sino, por exemplo, eu ainda tô ouvindo barulho. A gente tem que ficar bem quietinho, prestando atenção, porque enquanto tiver alguma vibração, então a gente vai continuar respirando. Então, a gente fecha os nossos olhos, de olhos fechados, eu toco o sino, enquanto a gente ouvir alguma coisa, continua de olhos fechados, continua respirando. Combinado? Então, vamos lá. Todo mundo fechando o olho. Um, dois, três e... Agora eu acho que acabou. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre uma história que eu adoro, que é a história do Rei Leão. Vocês já assistiram o filme do Rei Leão? Já? Qual é o personagem que você mais gosta do filme? Tem o Simba, tem a Nala, tem o Sazu, que é o passarinho, tem o Scar, que é o tio do Simba. Que é o tio malvado, o Simba. Tem o rei, Mafalda, né? Que chama? Acho que sim. Tem o Pumba, o Timão. Lembra? A gente vai fazer alguns desses personagens hoje, tá bom? Mas como é que começa a história do Rei Leão? O rei e a rainha, o leão e a leoa, eles têm um bebezinho. E esse bebezinho, o leão, ele vai ser o próximo rei. Então, ele é muito importante nessa história do Rei Leão. Então, vamos fazer o seguinte? Todo mundo de joelho no chão. Todo mundo de joelhinho no chão. Porque agora nós somos aquele macaco. Sabe o macaco que é todo zen, todo que instrui. Ele até é mais velho, é sábio. Ele vai pegar o... Como é que ele faz? O bebê Simba tá numa... Numa... Mangedourinha, assim, numa caminha de palha. E aí o macaco... Todo mundo levanta no joelho. Pega o bebê Simba no colo. Cuidado pra não cair. Pegou o bebê? Agora põe um pé na frente. Põe um pé na frente. Ótimo. Agora a gente vai levantar todo mundo. Mostrando. Estica a perna de trás. Deixa a perna da frente dobrada. E a gente vai mostrar o Simba pra todo mundo. Todos os animais da floresta. Junta as duas pernas. Mostra o Rei Leão para os outros animais da floresta. Agora todos os animais da floresta em reverência vão abaixar suas cabeças. E da mesma forma a gente vai colocar as mãos no chão. Não sei se dá pra ver. Eu vou pra trás um pouquinho. Coloca as mãos no chão e levanta a perna lá em cima em reverência ao príncipe Leãozinho Simba. Muito bem. Agora coloca os dois joelhos no chão e a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perna que não foi lá pra frente, tá bom? Então faz de conta que nós somos um macaco de novo. Fiquem nos seus joelhos. Vamos pegar o bebê Simba da caminha dele. E agora a outra perna vai na frente. A perna que não estava na frente e agora vai na frente. Estica a perna de trás. Você equilibra pra não cair e derrubar o bebezinho Leão. Pronto? Todo mundo mostrando. O rei, o rei não, o Simba. Junta um pouquinho as duas pernas, estica, levanta e mostra o príncipezinho Leão Simba pra todo mundo. E todos os animais da floresta em reverência. Põe a mão no chão e levanta a perna. Em reverência. Por todo aquele leãozinho que agora é um leãozinho novo na floresta. Não é? Tem uma outra, tem um outro animalzinho nessa floresta que eu adoro, que chama Sazu, que é o passarinho. Vamos levantar e a gente vai ser o Sazu agora. Todo mundo batendo os braços pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Nós somos o passarinho igual o Sazu, que anda de um lado pro outro. Ele voa de um lado pro outro na floresta. Muito bem. Agora a gente vai parar o nosso corpo aqui e a gente vai levantar uma perna pra frente. Levantou? E agora, ó. Oi, Nala. Agora, oi, Simba. Muito bem. Agora, a gente vai levantar a outra perna pra cima. Olá, rei. Olá, rainha. E ele voa de um lado pro outro, lado pro outro, lado pro outro. Igual um passarinho. Né? O Simba e o Simba e a Nala foram crescendo e ficando mais e mais jovens e maiores. E eles gostavam muito de brincar. Então, faz de conta que você é o Simba e a Nala e a gente vai ficar de quatro, pé e a mão, o joelho e a mão no chão e a gente vai correr igual o Simba e a Nala. E eles pulavam ao redor da floresta e pro outro lado e eles pulavam de um lado pro outro. Pula o tapete de um lado, pula o tapete do outro. Muito bem. De novo. De novo. Eles dão vários pulões. Todo mundo com o bumbum no chão. Abre as pernas e a gente vai brincar na cachoeira. E molha a mão na cachoeira, as patinhas na cachoeira e entra na cachoeira. Mexe as mãozinhas na cachoeira e molha o pezinho na cachoeira. Muito bem que a Nala e o Simba adoravam brincar. Levanta os pés e as mãos e abre. De novo. De novo. E fecha a perna. Olha, eles cresceram e eram tão amigos. E um dia... Ai, ai... O papai do Simba, o rei, morreu. E o Simba achou que a culpa era dele. E aí ele decidiu fugir da floresta e ir pra uma floresta bem distante. Porque ele achava que ele não era mais digno de ficar ali naquele povo e ser o rei. Então, ele vai se esconder nessa floresta. Vamos todo mundo fazendo a pose de joelho e mãos no chão. E a gente vai se esconder agora, levantando o bumbum lá pra cima. Se escondendo dentro do nosso braço. Agora, põe o joelho no chão. Senta no calcanhar. Porque agora a gente tá realmente escondidinho. Pra ninguém ver a gente, porque a gente tá com muita vergonha e muito medo. E respira. Mas, enquanto o Simba se escondia, ele conheceu dois personagens do filme. Que se chamam Pumba e o Timão. E o Pumba era um porquinho. Será que ele era um porquinho? E ele andava muito engraçado no filme. Ele andava assim, ó. Então, todo mundo andando igual o Pumba. Meio que dando um pulinho assim. E o Pumba e o Timão ensinaram uma coisa pro Simba. Porque eles ficaram na floresta juntos por muito tempo. E eles ensinaram o Simba uma música que todo mundo conhece. Que chama Hakuna Matata. E Hakuna Matata quer dizer que você tem que viver. Tem que deixar os seus problemas pra trás. E tem que aprender com os seus problemas. Sabia? Então, eu espero que vocês ouçam essa música com o papai e com a mamãe uma hora. Pra que vocês lembrem como que é. Tá bom? Que Hakuna Matata, eles repetiam toda hora. Hakuna Matata. Que era pra eles ficarem bem felizes. Então, todo mundo com as mãos pra cima. As pernas abertas. E a gente vai encostar a mão no chão. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Agora, uma perna na frente e uma perna atrás. E de um lado pro outro. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Agora, troca a perna. De novo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Vocês já fizeram alguma coisa errada um dia? E aí, a gente fica super triste, não é? E às vezes a gente tem que olhar praquilo que a gente fez e falar, hum, já entendi. Não vou fazer mais. Isso é Hakuna Matata. É a gente olhar pra talvez alguma coisa errada que aconteceu e ir pra frente e não fazer mais. O Simba, ele achava que ele tinha machucado o papai dele. E eles falavam assim, vira, não tem problema, acabou. Não foi você, volta lá porque você tem que ser o rei agora. E aí, o Simba tava tomando água no rio. Então, todo mundo de pés, de joelhos e mãos no chão. E vamos tá lambendo a água lá no rio. Todo mundo. Tomando água. E aí, sabe o que aconteceu? O Simba perguntou pro pai dele. Falando, né, na cabecinha dele. Mas eu não sou mais honesto. Eu nem sei onde você tá, papai. Então, vamos tomar água no rio do outro lado? E aí, sabe o que o papai dele falou? Ele falou assim. Todo mundo com um pé na frente, um pé na trás. Essa perna esticada, essa perna dobrada. E ele falou, olha lá pro céu, Simba. Porque eu tô aqui em cima. E eu tô te ajudando. Eu sempre vou estar perto de você. Que legal. O Simba achou que ele tava sozinho. Que o papai dele tava triste com ele. Mas não era verdade. Vamos pôr a outra perna lá atrás. O que o papai dele falou? Olha lá pra cima, Simba. Eu estou perto de você. Eu amo você. E eu vou te ajudar. Simba, põe as duas pernas de novo, sentadinho na cadeira. Que coisa legal, hein? O Simba não precisava ficar preocupado, triste. Porque acabou. E aí, ele ficou tão feliz e voltou pra casa dele, ó. Correndo. Todo mundo correndo. E de volta pra casa. Porque ele agora ia ajudar a família dele. A se livrar do tio, que era muito malvado. E o Simba, com as mãos atrás. Na ponta do pé, andando pra lá e pra cá. Começou a conversar com o tio. Falando que ele devia ser o rei. Que o Simba era o rei. E não o tio dele. E aí, o tio dele falou pra ele que ele é que tinha feito o dodói no pai do Simba. Então, o Simba falou. Eu realmente sou o rei. E eu não preciso me esconder mais. Hakuna Matara. Todo mundo agora sentadinho no chão. Dobre as perninhas. O Simba estava agora pronto pra ser o rei. Ele se divertiu. Ele teve medos. Ele teve problemas. Mas ele foi muito corajoso. E ele ouviu o papai dele falando. Que ele tava ali por perto. E ele ia ajudar ele. Então, todo mundo levantando a mão lá em cima e respirando. Põe a mão no coração agora. De novo. Olha o Simba levantando a mão lá pros céus. E ouvindo o papai dele falando que ele podia contar com ele. E trazendo toda essa coragem pro seu coraçãozinho. E acreditando que ele ia ficar bem. E que ele era digno de ser o novo rei de todos aqueles animais. Né? Então, vamos levantar as mãos lá pro céu. Pra gente ver que nós somos muito especiais. Assim como o Simba. E trazer essa coragem que a gente é muito bom. Muito bom e muito especial pra dentro do nosso coração. E que a gente possa sempre fazer o bem pras pessoas ao nosso redor. Tá bom? Agradeço a vocês por fazerem yoga comigo hoje. E a gente se vê quarta-feira. Combinado? E a gente se vê quarta-feira.